Quem nunca pensou em suicídio, que atire a primeira pedra. O tema desse vídeo de hoje é sobre suicídio e depressão. Como é que você pode identificar se as pessoas ao seu redor estão sofrendo e ajudá-las a passar por isso? Pra você ter uma ideia, 32 brasileiros todos os dias se suicidam. Isso quer dizer que por mês mais de 960 pessoas cometem suicídio. E por ano mais de 11.500 pessoas se suicidam no Brasil. Então nós precisamos pegar essa bandeira do setembro amarelo, como nós abraçamos o outubro rosa e estamos abraçando o novembro azul, pra combater, pra prevenir o suicídio. Suicídio não acontece do nada, a pessoa simplesmente não teve a ideia, vai lá e se mata. Existe todo um planejamento pra isso acontecer. Existe todo um sofrimento anterior que leva ao suicídio. O mês de setembro é o mês de prevenção do suicídio e valorização da vida. E segundo a Organização Mundial de Saúde, nove em cada dez casos de suicídio poderiam ter sido prevenidos. Será que você está pronto pra ajudar as pessoas a não cometerem suicídio? Será que nós estamos preparados pra dar esse respaldo, esse suporte emocional? O que acontece é que 90% dos suicídios acontecem por causa de algum transtorno emocional, alguma crise de ansiedade ou até mesmo de depressão. Esses são grandes fatores que levam ao suicídio. E também dependência química. Casos onde a pessoa entende que não há mais saída. E aí pra ajudar a prevenir, são três passos simples que você precisa fazer. O primeiro passo é aumentar o nível de esclarecimento. As pessoas precisam saber sobre depressão, sobre como lidar com ansiedade, inclusive esse é o objetivo desse canal no YouTube. Ajudar as pessoas a se desenvolverem emocionalmente, mentalmente, pra que elas possam lidar com os desafios que elas têm no dia a dia. E mesmo que ela pense que não tem saída, tem sim. E o segundo passo é exatamente esse, é elevar o nível de esperança da pessoa. E uma forma de elevar o nível de esperança é mostrar cases, casos de pessoas que já passaram por uma tristeza, por um sofrimento muito profundo e saíram dessa. Pessoas que pensavam que o suicídio era a única saída, e que não foi, e que saíram dessa. Então, use a internet pra contribuir na vida das pessoas. Compartilhe conteúdo que vai verdadeiramente agregar na vida das pessoas. Terceiro passo, segundo a Organização Mundial de Saúde, pra você ajudar a prevenir o suicídio, é a restrição de acessos letais. Por exemplo, se a pessoa mora num edifício muito alto, ter tela. Não é ter tela só para quando moram crianças. Não, ter tela no apartamento. Por exemplo, construção de pontes com uma barreira alta, e que não tenha vincos no meio onde a pessoa possa passar por ali. Todos esses pontos são, sim, importantes pra prevenir o suicídio. E eu quero encerrar esse vídeo de hoje dizendo pra você o seguinte. Observe as pessoas ao seu redor. Se elas tiverem mudanças muito abruptas de humor, se elas estiverem mais tristes, se elas não estiverem com vontade de comer, se elas não estiverem com vontade de conversar, se você perceber que aquilo que a pessoa amava fazer, agora pra ela não tem mais sabor, cuidado. Pode ser que essa pessoa esteja passando por uma crise emocional muito forte, que pode vir a culminar com o suicídio. E você, de repente, pode ser a pessoa a ajudar a identificar isso e a prevenir. E esse canal do YouTube é exatamente pra te ajudar nisso. Então deixa suas dúvidas, seus comentários aqui abaixo, porque nos próximos vídeos eu volto pra responder pra você. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau!